Olá a todos os fãs do motociclismo esportivo, a corrida de hoje será realizada nas espetaculares colinas da Toscana, onde o grande prêmio da Itália de MotoGP está por começar. O céu está limpo e os últimos relatórios do clima dizem que as temperaturas continuam na média. Estamos ao vivo do grid de largada e as câmeras estão mostrando os pilotos favoritos de hoje. Dentro de alguns instantes finalmente teremos o início desse grande espetáculo. Música 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 Falta pouco para começar mais um grande prêmio da Itália aqui em Mugello, uma das pistas mais desafiadoras e espetaculares de todo o campeonato. Música 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 Antes de conferir a festa no pódio, vamos dar uma olhada nos resultados finais da MotoGP. Música